A peça Atreva-se foi elogiada pela crítica especializada. A comédia, escrita por Maurício Guilherme, reúne quatro comediantes. Marcos Veras, Júlia Rabello, Mariana Santos e Beatriz Morelli. Para o autor, é uma história onde o impacto vai tomando conta da lógica. A narrativa vai seguindo uma direção e de repente uma surpresa, uma revelação ou mesmo um susto muda radicalmente esta direção. Mas atreva-se no Cine Cultura. Como estava dizendo, senhorita Kramshiner, espaçosa e iluminada. Melhor, muito melhor. É assim que ela acorda. É assim que ela chega no palco. Nem precisa passar pela maquiagem. Não, ainda vou maquiar. Juro. Ainda vou maquiar. Isso aqui sou eu mesmo, tá? Eu acordo assim, eu nasci com esse olho assim de boneca. Até com essa boca assim, olha. Essa sou eu. O Butox, né? Eu nasci travesti, na verdade. E o que eu faço é um trabalho para poder diminuir um pouco isso. Não, porque agora... O pé pequeno. Gente, por favor, câmera. O pé pequenininho, não. Já começou o processo, porque aí eu vou para a maquiagem para tentar virar uma pessoa mais... Aqui eu dou uma engolida. Tenho os meus métodos. Só a voz que continua rouca, grossa, né? Que nem masculina, enfim. Júlia Rabelo, atreva-se. Lindíssimas de tudo. Parabéns, mais um trabalho. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de entrevistar. Imagina, delícia. Sempre bom esse encontro. Fala um pouco do seu personagem, desse trabalho, dividindo o palco com o bonitão, Marcos Velhas e Maridão. Hum, delícia. Esse trabalho, eu tenho muito carinho por essa peça. Desde a maneira como a gente foi chamado pelo Jú, que foi assim, uma grande surpresa. E essa peça, essa equipe que faz essa peça se tornou realmente uma família. É papo de ator, mas não, é verdade. São dois anos convivendo e viajando o tempo inteiro. E eu, nessa peça, eu faço... A gente brinca um pouco com os estereótipos, né? Então, ela tem um tom quase melodramático, mas é uma comédia, assim, fortíssima. E eu brinco com as vilãs, as fêmeas fatais. Então, na verdade, todo mundo nessa peça tem um certo desvio de caráter. Você nunca sabe quem é mais mau caráter, quem é menos, mas todo mundo tem o pé no mau caratismo. E ela tem, assim, os dois pés no mau caratismo. Elas, né? Porque são três personagens em décadas diferentes que contam a história de uma mansão misteriosa. Então, através desses inquilinos que moraram nessa mansão, você vai sabendo um pouco mais sobre o que acontece entre essas paredes. Às vezes eu tenho a sensação de estar dentro de um filme. É um humor diferente? Júlia, você já tinha feito um trabalho parecido? Esse estilo de comédia, onde um olhar... Então, ela tá... é muito sutil, né? É, aqui é o seguinte, assim, ela é uma peça diferente porque ela é uma peça completamente nonsense, que usa como, assim, é uma peça que não tem sentido nenhum, que usa como base o cinema no ar, que é aquele cinema preto e branco de mistério, de suspense policial, que tem um assassinato, alguma coisa. Então, tem sempre uma femme fatale, que é muito misteriosa. Enfim, a gente pega todos esses elementos, que são elementos também do cinema que a gente usa até hoje, assim, coisas melodramáticas ou suspense, tudo isso faz parte do nosso alfabeto visual. E a gente joga numa panela, que é essa mansão, mistura, e aí não faz sentido nenhum, e a gente brinca com isso, assim. Não tem lógica, a brincadeira é você falar, gente, que coisa surreal é essa. E todos esses personagens loucos fora da casinha, né? Então, na verdade, aqui a sutileza... É uma peça de sutileza, sim, porque tem que ter um refinamento de gosto, você tem que ter um refinamento de sinais visuais pra poder pegar a graça de algumas coisas. Nisso é sutil, mas, na verdade, é desse tamanho, né? Que a gente é melodramático e canastra pra caramba. E trabalhar com o Jô Soares, eu sempre pergunto isso, gente, não tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas a imagem que a gente tem do Jô é algo único, acho... Como que é trabalhar com ele? Isso é uma sensação muito boa, né? Olha, é o que você falou, assim, o Jô, ele é uma figura que ele já faz parte desse... da nossa... Eu brinco com ele, ele é um patrimônio nacional, né? Então, ele faz parte dessa galeria de grandes ídolos que a gente tem na nossa cultura. E aí, eu, como todos nós, temos como referência o trabalho do Jô, o trabalho como humorista, o trabalho como intelectual, como escritor, ou seja, o Jô, como é multifacetado, ele ocupa vários cantos da nossa imaginação. Então, imagina, é o Jô Soares, e aí ele te chama pra fazer a peça dele, isso é pra desmaiar, né? Foi quase o caso, assim, graças a Deus a minha pressão aguentou. E aí, a gente começou a conviver. E é muito legal quando você é completamente apaixonado por uma pessoa e um ídolo seu, você consegue conviver com um ídolo seu e ele consegue te surpreender mais ainda, porque o Jô é uma figura de um caráter incrível, de um senso de humor maravilhoso. Ele é um homem muito doce, muito bondoso, muito generoso, é muito cuidadoso, sabe? É muito elegante. Um dos mestres da comédia, você fala assim, o humor é Jussuá, foi vivo o gordo, né? Total, não, o Jô, ele é um humorista com uma inteligência super aguçada. E é muito interessante a pessoa que faz humor atrelando isso à inteligência, e ele é o caso, né? Então, eu fiquei tentando beber ali na fonte, tentando aprender, ver se pegava por osmose. Mas eu sou completamente apaixonada, ele me surpreendeu demais, assim. Eu já tinha uma expectativa grande, mas ele é incrível. Jô, casa comigo, mentira. Faleu, Veras, não escutou, ainda bem. Ele deu um pedacinho aqui pra ver se ele tava na área. Falei baixinho assim. Não viu, escapou, não é ele, ainda bem. Não é ele, é o Rodrigo. Convite pra quem tá em casa, Júlia. Galera, vem assistir, falei pra caramba aqui, mas a peça é muito mais divertida do que eu falando aqui. Vem curtir com a gente essa doideira. Eu brinco que essa peça é quase uma montanha-russa da Disneylândia. Então, cheio de mistérios, gargalhadas. Vem rir um pouco com a gente que você vai curtir. Queremos que voar via Marrocos. Marrocos? Ah, sim! Depois te explico. E de volta ao Cine Cultura, um dos homens mais conhecidos do Brasil, mais ricos também, mais queridos, é ele, Marcos Vera. Bom, Vera, bem-vindo mais uma vez ao Cine Cultura. Valeu, obrigado, prazer, meu. A Trevas estreando aqui em São Paulo, temporada esperadíssima. Muita gente comentando, aguardando, hein, meu? Pois é, rapaz. É uma reestreia, na verdade. A peça estreou aqui em 2012, e completou dois anos agora em junho. Aí foi pro Rio, viajou o Brasil, e voltou agora pra São Paulo, pra gente finalizar com chave de ouro, agora numa temporada popular, onde a gente foi muito bem recebido. Tô muito feliz de estar de volta. Fala um pouco do seu personagem, a Trevas. São três personagens, né? Eu faço três personagens, cara. São três completamente diferentes, o que é um presentão pra qualquer ator. Eu faço o Ballantine, que é um corretor de imóveis da mansão, onde se passa as cenas, né? Essa mansão misteriosa, meio mal-assombrada. Eu faço o Edgar, que é um cadeirante bem dissimulado, bem sonso, cínico, infantil. Cara do velho. Personagem do velho. E faço o Max, que é um metido a galã, um Clark Kent, sabe? Um cara meio das antigas, assim, meio metido a garanhão, metido a galanteador, mas ele é cheio de defeitos, inclusive, alguns que tem que assistir pra saber. Também não gosto disso. E quer saber de mais alguma coisa? Adeus! Trabalhar com o Jô Soares, como que é sobre a direção do Jô? Que você foi um dos escolhidos, fez questão do Jô, que eu tenho trabalhando com ele, né? Pois é, eu fui fazer uma entrevista lá no Jô, já era a quarta entrevista, e acabei criando uma relação de amizade com o Jô, que em seguida falou, poxa, você e a Júlia não querem ser protagonistas do meu espetáculo? Aí eu falei, claro! É óbvio! Marido e mulher ainda juntos. Aí ele, não, não, eu vou mandar o texto primeiro pra ver se você gosta. Eu falei, eu já gostei, não precisa... Nem que achei, eu quero isso. A sorte é que a gente tem um texto muito bacana, muito bem feito também pelo Maurício Guilherme, que é amigo do Jô, um super dramaturgo aqui de São Paulo, e aí a gente teve essa sorte. Então juntou o útil ao agradável, e ser dirigido pelo Jô é muito bom, porque ele sabe tudo de teatro. É um comediante também nato, então ele deixa a gente criar, deixa a gente livre, é um amor trabalhar com ele, tomar um café com ele, então eu sou suspeito pra falar, porque eu já era fã antes de conhecê-lo, e agora conhecendo amigo, eu sou mais fã ainda. Sobre direção do Jô Soares, o Vá tu tem muita, muita seriedade, veras como que é, porque um das escolhas, ele só não queria só um comediante, ele queria um ator. A importância do personagem era ser ator e comediante. Ele costuma dizer uma frase, inclusive nos programas, nas entrevistas dele, que ele diz que quem faz comédia, automaticamente é bom ator. E quem é só ator, nem sempre faz comédia. Então eu sou suspeito pra falar, mas eu concordo com o Jô, porque eu gosto de passear em todas as áreas. É claro que o meu cartão de visita é a comédia, e é o que eu venho trabalhando nos últimos anos, e com a maior honra, com o maior prazer eu faço isso, me divirto, é o meu habitat natural. Mas esse espetáculo, mesmo sendo uma comédia, ele tem umas nuances de drama, de loucura, que acompanha toda a comédia. A comédia também é trágica, se você for avaliar no fundo assim, ela tem sempre um drama por trás, tem sempre uma tragédia, e esse espetáculo não foge disso. Ele é mal assombrado, é sinistro, mas é uma comédia. Então fiquei feliz que ele escolheu aí, comediante, ator, ator, comediante, só as duas coisas misturadas. Veras, muito obrigado, um convite pra quem tá em casa. Atreva-se de volta a São Paulo, curtíssima temporada, preços assim, quase que, mão com a mão, quase de graça. Não é de graça, mas é quase de graça. Temporada popular, um teatro lindo, o Teatro Sérgio Cardoso, de sexta a domingo, quatro semanas de agosto, estreando hoje, dia primeiro. Tô muito feliz. Atreva-se, direção Jô Soares, e venha assistir. Obrigado. Valeu. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura, e pra finalizar, quero mandar um grande beijo pra toda a região de Poços de Caldas. Isso mesmo, Cine Cultura agora é exibido pela TV Poços. Obrigado pela parceria. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br Temos o Twitter Cine Cultura e Cine Cultura TV e temos o blog cineculturatv.blogspot.com Um grande beijo, até a semana que vem, muito mais do Cine Cultura e Feliz Dia dos Pais. E aí E aí E aí Obrigado.